Após entrar em uma sala aberta do meu servidor do Discord, as coisas não foram tão boas quanto pensei que seriam. Tudo que irão presenciar a partir desse momento é extremamente perigoso, contendo muita vergonha alheia e diálogos horrendos. Veja por sua conta e risco. Ah, da horinha, mano. Free to Play. É joguinho de anime. É o joguinho da espada. Você tem uma espada. Ah, entendi. Se me orde, se eu corro, você me avisa, tá? É, ficou mais estourado. Ah, porque eu amei a sensibilidade aqui e ele vai ficar mais estourado, não tá? É, tá um pouquinho. É, agora... Agora tá um pouquinho mais. Que horror. Agora ficou bom, achei. Hum, mas o próximo iceberg que eu vou fazer... Nenhum BR fez. Pelo menos não por enquanto, que eu tô falando. Quero zicar também. Ah, segredo. Você não vai divulgar por um... Você não vai... não vai falar? Não. Tem certeza? Absoluta. Aí não. E aí, Van News? Não. Eu vou jogar um Fortnite só pra tiltar um pouquinho. Você jogou Sally Face ou Renato? Joguei o quê? Sally Face? Desculpa, eu não entendi. Sal Face? Sal Freeze? Sally Face, velho. Ah, tá. Não, não. Esse é em mais. Esse barulho aqui, ó. Esse barulho aqui do controle tremendo. É ruim? Não, mano. É de boa. É ruim, é ruim? Não, mano. É de boa. Ih, eu não tô ouvindo vocês. Eu fumo. Voltou? Pronto. Sigo ouvir vocês. Vê se é irritante esse barulho. Ah, manda aí. Não, nem é, mano. Já escutei mais irritante. O que aí? Não. Esse é aquele barulho que você fez. Me lembrou... Um jogo até. Um jogo que tem esses... Que mostra a TV, tá ligado? Saindo chuvisco. Assim, ó. Ah, não. É verdade. Quem que... Mano, tinha um mic de alguém que fazia isso. Era o do Duny. Era o do Duny. Era o do Duny. Ah, não. Era o do Sikira. Não era o do Duny. Quer ver a minha gameplay de Genshin, vó? Jogo muito se juntar. Não, não. Sou profissional. Desgraça. Eu fico caindo da cal. Oi? Chinelo. Ah, sim. Eu comprei uma pantufinha, véi. Entendeu o que eu disse? Ah, peraí. Que que foi? Ocilote? Ocilote? Eu? Ocilote, tá aí? Ocilote? Ah, tá. Eu não. Ah, não. Ah, não. Descutei, descutei. Fala alguma coisa aí pra eu ajustar o som. Chinelo. Vai falar nada, não? Oi, eu tô aqui. Testando. Oi, Ivan. Tá me escutando? Oi, Ivan. Ivan? Tá, então tá me escutando. Então não tem problema, não. Oi, Ivan. Oi, oi. Alô, alô. Ah, oi. E aí? Peraí, fala aí rapidão. Fala aí rapidão pra eu configurar o som seu. Vai, eu tô falando, eu tô falando. Quando você quiser falar.